Oi gente, bem-vindos ao nosso canal Colorindo a Vida, bem-vindo de volta, você que já nos acompanha, meu nome é Daniela, meu nome é Maria Beatriz e o meu é Maria Fernanda. E hoje nós vamos falar sobre a grande final de All Stars 8. Antes da gente falar do episódio, a gente quer falar uma novidade pra vocês, que é o Instagram desse canal, é só vocês pesquisarem canal Colorindo a Vida e aí lá a gente posta tanto conteúdo de maquiagem quanto conteúdo de drag race e também da nossa vida pessoal. Mas voltando pro episódio, a RuPaul chegou à North Room e anunciou que hoje, nesse episódio, nós saberemos quem ganhou o Fame Games e quem ganhou a temporada, se foi a Jimbo ou se foi a Candy. As duas teriam que performar uma música feita para elas pelo Leland. É claro que a gente teve aquela conversa junto com o RuPaul, Michelle Visage e os tic tacs, então o RuPaul e a Michelle entrevistaram a Candy, ela falou um pouco sobre a vida dela, A Jimbo também contou que ela tinha um pai cientista, eu achei muito interessante, porque eu falei, será que é daí que veio toda essa criatividade, toda essa maluquice dela? E enquanto a Candy e a Jimbo estavam falando com a RuPaul e a Michelle Visage, as queens do Fame Games, elas estavam lá no Untucket brincando assim com aquela caixa rosa e várias ganharam dinheiro, viagem, foi bem divertido. Vamos ver como foi o desempenho das queens, mas antes a RuPaul fez uma performance da música dela, ASMR Lover, eu gostei bastante, achei esse nome da música meio estranho, mas a performance em si eu gostei. Eu também, eu também gostei da música, fazia muito tempo que a RuPaul não lançava música que eu achava interessante e essa eu gostei muito. Vamos ver como foi a performance das queens no Maxi Challenge, a Jimbo, ela fez o lip sync da música I Remember Being Born, foi muito louco, meio rock and roll, eu adorei, ela tava com aquela roupa branca, que era, vamos dizer, uma releitura daquela primeira roupa que ela entrou no Canada's Drag Race, na primeira temporada do Canada's Drag Race, fez uma releitura daquela roupa e uma música rock and roll que eu acho que tinha tudo a ver com ela, na coreografia também a gente sabe que a Jimbo não sabe dançar, mas ela conseguiu fazer uma coreografia bem interessante e eu gostei muito porque eu achei muito diferente. Eu achei diferente, deu pra ver também que no ensaio a Jimbo tava com um pouco de dificuldade, mas assim, a performance foi boa, foi boa, mas assim, eu esperava mais, eu não achei tipo, nossa, que maravilhoso, não. É, eu achei que a música, assim, foi bem a cara da Jimbo, mas eu não gostei muito da performance, eu acho que a coreografia também ficou meio estranha pra mim, eu não gostei. A Candy Mills performou a música Pay Me With Money, eu achei assim, que combinou também, o Lilian fez um bom trabalho, porque tanta música da Jimbo combinou com ela, tanta música da Candy também combinou com ela, e eu gostei bastante, ela doçou muito bem, eu gostei. Nossa, também gostei, achei que a Candy acabou com a Jimbo, sério, a Candy performou, assim, eu fiquei de queixo caído, eu gostei muito, a música fica na minha cabeça, eu adorei. É, eu também achei que a, e eu gostei mais da Jimbo, pra falar a verdade, porque eu achei mais o original, mais criativo, mas a Candy, ela foi muito bem, ela mostrou toda a ousadia, toda a força que ela tem, sabe, e foi muito bem, tava muito bom. Na Runday nós tivemos todas as queens, tanto as finalistas quanto as queens do Fame Games, e a categoria era final fabulosa, começando com a Mônica, que ela veio com o vestido todo roxo, a peruca também roxa, eu gostei bastante. Eu também gostei, eu acho que, assim, foi um dos melhores looks que a Mônica mostrou nessa competição. A Neisha Lopes entrou com uma roupa muito bonita, eu adorei, eu também gostei. Ai, gente, ela tava linda, eu gostei principalmente da peruca, que era um rosa bem claro, quase loiro, platinado, ela tava linda, 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 linda. A caixa entrou com um look preto e branco, assim, ela tava bonita, mas pra final eu queria ver mais, tinha que ter mais brilho, mas faltou, faltou alguma coisa. É, eu acho que faltou ser um pouco original, porque esse já é um look característico dela, né, faltou um pouquinho de inovação, mas tava muito luxuoso. A Deryn Lincoln trocou uma roupa preta e verde, e ela foi fazendo os reviews, assim, na Runday, mas eu não gostei. Eu também não gostei muito, não era um look pra final. Eu também acho que não era um look pra final, mas eu interpretei esse look como uma releitura daquela roupa que ela apresentou da Billie Eilish, que também tinha as mesmas cores de verde, preta. Me pareceu, assim, aquele um look inicial, esse um look final pra fechar, eu vi uma conexão entre os dois. Mas, realmente, pra uma final precisava de um look mais luxuoso. Depois, na Runday, nós tivemos a Kahana, não, não era a Kahana, era a James, com o look bem Vegas, alaranjado, cheio de plumas. Ela tava linda, eu acho que foi o melhor look que a James apresentou. Gostei que saiu daquela temática rosa e dos anos 40 e 50, se distanciou um pouco daquilo, mostrou uma coisa nova, amei. Eu também gostei bastante, eu acho que ela tava linda. Eu também gostei bastante, me lembrou muito o look da Kahana, e como vocês disseram, né, ela tava muito bonita. Agora sim, tivemos a Kahana, que veio com o look meio dourado, tinha uns girassóis, e ela fez até um review. Gente, ela estava linda, o look estava lindo, tava tudo perfeito, eu adorei, isso sim, que é look de final. Eu também gostei bastante, quando ela abriu, assim, tinha umas pecinhas, assim, meio douradas, brilhosas, eu achei muito bonito. Gente, a Kahana tava parecendo uma deusa, esse look tava maravilhoso, pra mim, um dos melhores looks dessa Runday, sabe? Aliás, essa Runday foi muito boa, quase todas as queens trouxeram looks, assim, maravilhosos. A Lalari entrou com o vestido todo vermelho, tinha umas rosas também. Eu gostei do vestido, mas não gostei da peruca. Eu não gostei nem da peruca, nem do vestido, porque tinha muita coisa embaixo, e em cima ficou faltando. É, eu também acho que a peruca, ela devia ter colocado uma peruca maior, sabe? Porque tinha muita coisa embaixo, é isso mesmo. A Alexis entrou com o vestido vermelho, ele tava lindo, muito bem feito, muito bem costurado, sabe? Você via que cada detalhe do vestido tava bem feito, parecia uma roupa, assim, de alta costura. Agora, apesar de lindo, eu acho que esse look não fez ela se destacar tanto, por quê? Porque ele foi na linha de vários outros que ela já apresentou durante a temporada. Então, eu acho que talvez ela teria se destacado mais, apesar dele ser maravilhoso, se ela mostrasse uma coisa nova, mais criativa. Essa é a minha opinião. Eu não sei, porque eu gostei muito desse look, eu acho que ele tava muito bem feito, como você falou. A peruca também tava muito bonita, e eu acho que ela se destacou por esse look. É, ela tava muito bonita, tava um look final. A Jéssica tava muito bonita, mas eu achei o look um pouquinho simples pra final. Até comparado com as outras coisas que trouxeram looks, assim, maravilhosos, o dela ficou meio esquecido, eu nem lembrava direito. Eu gostei de ver a Jéssica toda de rosa, eu não me lembro de ter visto ela, assim, usando essa cor. Ficou muito bem nela, achei que a roupa tava linda, o look estava maravilhoso, mas realmente, não foi o melhor look da Wanda. Agora, vamos falar das finalistas, começando com a Jimbo. Eu achei a roupa dela muito bonita, vestido bem colorido. Eu amei a peruca com aqueles chifrinhos, eu achei que ficou lindo. Nossa, aquela peruca, gente, eu roubaria, que linda aquela peruca, meu Deus do céu, eu adorei. Eu também roubaria a peruca, e a roupa tava bem Viviane Westwood, tava original, grandioso, diferente, nota 10. Por último, teve a Candy Music, eu não gostei muito desse vestido amarelo, eu acho que ela quis fazer uma referência àquele mesmo vestido amarelo que ela já tinha usado na temporada dela, e que ela fez aquele lip-sync com a Simone. Não sei se vocês lembram que a RuPaul, ela fez lip-sync com a Simone, ela achou que ia sair e a RuPaul chamou ela de volta. Eu, pra mim, esse look fez uma referência àquele outro look da temporada dela. Apesar disso, eu achei que não tava muito bem feito, a peruca também não gostei muito, pra mim não tava muito bom, não. Eu também não gostei muito desse look, achei um pouquinho básico. Foi uma pena, porque ela é uma finalista, e eu achei que ela teve pior look. Acho que a roupa da Candy só não foi a pior, porque pra mim a pior foi a da Darian. Pra mim foi a da Candy, é. Pois é, é difícil saber quem foi pior, Darian ou Candy. E quem foi a melhor? Eu gostei bastante da Jimbo e da Alexis. Eu gostei da Kahana e da Alexis. Eu gostei da Kahana e da Jimbo. Depois da Rana, a RuPaul apresentou a vencedora do Fame Games. Eu que fui a Lalari, eu fiquei um pouco surpresa, porque na nossa comunidade, a mais votada foi a Jéssica, com 59%. Depois veio a Kahana, com 19%. E depois, a Lalari ficou em terceiro com 10%. Então, mesmo multiplicado por 3, ela não alcançaria a Jéssica. O que vocês acharam da Lalari ter vencido? Vocês concordam que ela foi a melhor e que ela merecia? Gente, deixa o seu comentário. E nós tivemos o lip sync da Jimbo com a Candy, que foi com a música do Iwana Funk. Gente, a Jimbo, ela não é muito boa do lip sync, então ela trouxe uma surpresa. O problema é que esse review que ela fez, a gente já viu. Então não foi uma surpresa, pelo menos pra mim não foi. Enquanto isso, eu só fiquei olhando para a Candy, que ela tava arrasando. É, eu acho que a Candy, assim, destruiu, matou a Jimbo, porque, assim, sério, ela foi muito bem. É, eu também acho que no lip sync, gente, a Candy, é o que ela falou, destruiu. Mas a Ru Paula, antes de anunciar a ganhadora, ela falou que ia levar em consideração tanto esse lip sync final, tanto o desempenho na temporada, então é claro que a Jimbo ganhou. Foi surpresa a Jimbo ter ganhado? Nenhuma surpresa, acho que pra ninguém. Mas eu acho que ela mereceu muito, ela merecia muito uma coroa. Porque a Jimbo, ela é muito criativa e ela traz uma coisa diferente, que é uma clown drag. A gente não tem muitas, no Drag Race, a gente não tem muitas drags desse tipo. E ela acrescenta alguma coisa. O que vocês acharam da vitória da Jimbo e do Fame Games da Lala Re? Deixem aqui nos comentários. Essa temporada de All Stars acabou, mas logo vem Drag Race Brasil, que parece que vai estrear já no final de agosto. E é claro que a gente vai fazer os vídeos aqui falando do Drag Race Brasil, porque a gente tá muito ansiosa. E até a gente vai deixar na comunidade uma enquete pra saber se você vai assistir Drag Race Brasil e qual o seu grau de expectativa com essa temporada. Esse foi o vídeo, esperamos que vocês tenham gostado. Muito obrigada de acompanharem essa temporada toda com a gente. E é isso, deixem o seu like, se inscrevam no canal. Beijo, tchau! E a gente espera vocês em Drag Race Brasil!